Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Instituto Musical São João Paulo II. Nesse vídeo, seguindo a nossa série Violão para Iniciantes, estamos trazendo uma proposta de música para o ato penitencial da Santa Missa. Mas antes de seguirmos para a aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não custa nada para você e você ainda nos ajuda imensamente se inscrevendo e também deixando o seu like. Senhor, tem tipidade de nós, Cristo, tem tipidade de nós. Cristo, tem tipidade de nós, Senhor, tem tipidade de nós, Senhor. Tem tipidade de nós Muito bem, pessoal. Para a gente tocar esse ato penitencial, nós vamos ter apenas três acordes. Lá menor, Ré menor E Mi maior Certo, pessoal? Então olha só como é que vai ficar o ritmo do ato penitencial. Agora um pouquinho mais devagar Agora um pouquinho mais devagar É que nessa música nós dividimos em alguns trechos esse ritmo em duas partes. Dividimos ele entre dois acordes. Então olha só como é que vai ficar, por exemplo, o começo da música. Nós vamos tocar metade do ritmo, ou melhor, uma parte do ritmo no lá menor e uma outra parte no Mi maior. Olha só como é que fica. Senhor, tem tipidade de nós Então agora, somente essa divisão, olha como é que fica. A cifra desta e de outras aulas você encontra em nosso site. Acesse e fique por dentro de todas as novidades. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.